A primeira dupla, deixa eu ver quantas pessoas levantaram. Levantaram na primeira dupla, vamos lá, 124 pessoas. Na segunda dupla, quantas pessoas levantaram? Levantaram 167. Bem, isso não quer dizer que a primeira foi melhor do que a segunda, ou que a segunda foi melhor do que a primeira. Então vamos ver agora o que dizem os nossos convidados. Pode abrir, abre lá, eles não podem ser influenciados pelo auditório, por essa razão, eles ficam fechados vendo pela televisão. Quem fala agora é a Adriana Ribeiro, você pode começar. Ai, são duas princesas, eu adorei. Fiquei assim, muito comovida com a sua história, Mônica. Muito difícil ficar viúva com três filhos. Isso é muito sério, parabéns pela sua coragem. Obrigada. E você, Samanta, uma princesa do lado de cá, do lado de lá? Obrigada. Linda, gostei muito da apresentação de vocês. Mas, Sofia, dá vontade de levar você embora pra casa, entendeu? Então, assim, esse carisma, essa fofucha que você é, os meus 50 pontos vão pra você. Obrigada. Então nós temos agora na frente a dupla Luana e Sofia com 174. A diferença é só sete pontos e o segundo a falar é o Piccinini. Pode falar, Piccinini. Então, rapaz, você sabe uma coisa que me impressionou muito logo que começou? É que a Sofia, primeiro elas entraram em dupla, né? Abrindo voz, aí de repente, quando era vez de uma solar e a outra, a Sofia fez o seu solo. E aí, com toda a autoridade que lhe é característica, virou pra mãe, apontou e canta aí, né? E olha que atitude, né? Eu acho que as mães como cantoras se equivalem, as filhas também, mas existe uma diferença. E os meus 50 pontos vão para Luana e Sofia. Obrigada. Ok? Nádia, você não precisa falar mais nada, porque mesmo com os seus 50 pontos, eles não conseguem chegar. Então, muito obrigado. Quem venceu foi? Quem venceu foi a Luana com a Sofia. E vocês duas, Mônica, vocês recebem mil reais pela participação. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito obrigado, Mônica. E agora vamos fazer a nossa foto. Eles vão te dar a vocês os discos, os dois DVDs à vontade. Pode fazer a foto. É uma lembrança que vocês vão ter no programa. Ok, muito obrigado a vocês duas. Muito grato. Agora vamos ver que é a próxima. É Silvana e Cato. Pode entrar, Silvana e Cato.